Música Gente, vocês me desculpem a minha cara brilhante, tá? É que não deu tempo de eu gravar o vídeo assim que eu cheguei em casa e eu fui tomar banho. Então, já tô toda desmilinguida aqui, com o cabelo todo molhado e já aproveitei e já passei os meus 360 cremes da noite. Então, tô brilhando, tá? Vocês não reparem. É o seguinte, eu escuto muito a mulherada aqui falar a respeito de que o homem não tá dando a devida atenção, tá ignorando, tá assim, sabe? Tá ligando muito, tá se esforçando muito pra agradar, pra dar aquela assistência, etc. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, o que vocês podem fazer pra dar uma revertida nisso. Porque, você sabe, né? Que ficar cobrando atenção, cobrando carinho, cobrando que ele faça alguma coisa por você, é horrível, é pobre demais. É coisa de pobre, com aquela mãozinha assim, pedindo, pelo amor de Deus, um pouquinho de atenção. É horrível, hein? Não me faça isso. Mas a gente pode reverter as coisas. Como? Por exemplo, se o seu namorado ou o seu marido gosta de jogar a merda daquele videogame, gente, não cresceu, né? Não passou da adolescência pra fase adulta e fica preso naqueles jogos online, sabe? Quando ele entra nessas, você pode ficar lá uns 15, 20 minutos. Aí, sabe o que você faz? Aí, você pega o celular. Ou você realmente começa a conversar no WhatsApp com alguém, ou finja que está conversando. Dê risada, etc, etc. Se nem a sília se tocar, deu 15, 20 minutos, você olha pra ele e fala, Benzinho, eu vou ter que dar uma saídinha. Mas você vai, ah, eu vou encontrar duas amigas, elas estão precisando de mim, querem conversar, tá? Mas é rápido. Daqui uma hora eu volto, tá bom? Aí você vai, dá um beijinho, um abraço, toda serelepe e faceira, bota o saltinho, pega a bolsinha e vai embora. Volta uma hora depois? Não. Volta umas três, quatro horas depois. Quando você voltar, você volta toda rindo, feliz, cantando, sabe? E aí ele fala, nossa, você falou que ia voltar em uma hora, voltou em quatro? Demorou tanto tempo assim? Sabe o que é? É que eu nem vi o tempo passar. Me distraí. Sabe como é que é, né? A gente fica conversando e a gente não vê o tempo passar. Mas Fernanda, o meu namorado, o meu marido, eles gostam de sair depois do trabalho e ir pro bar e ficar bebendo e voltar de madrugada. Eu fico puta da vida com isso, Fernanda. Eu não aguento esse cara voltando pra casa, sabe? Eu ali esperando e ele volta pra casa super tarde. O que eu faço? Simples. Não esteja lá quando ele voltar. Porque ele tá acostumado, sabe? Sempre quando ele voltar, você repreender. Lembra? A tensão negativa é o mesmo que a tensão. Sabe bebê? Bebezinho? Eu acho que até comentei isso no meu livro. Bebê, quando ele faz alguma coisa errada, ele sempre olha pra trás pra ver se a mãe tá olhando, se a mãe tá prestando atenção. Pra ver se a mãe vai dar aquela palmadinha nele, se vai brigar com ele. Então ele faz já esperando a mãe brigar. O homem é a mesma coisa. Ele cresceu, ele virou um adulto, mas o comportamento é o mesmo. Então ele vai fazer algumas coisas esperando justamente que você o repreenda. Pra ele falar, olha só como ela se importa comigo. Olha como eu sou danadinho. Olha o que eu faço. Eu saio com meus amigos pra beber e ela fica louca em casa me esperando. Agora experimenta não tá aí quando ele aparecer. Imagina a cara dele. Quando ele abrir aquela porta, abrir a porta do quarto, cadê você? Sumiu. Não está lá. Ou chega depois dele. Onde você tava, querida? Ah, eu tava com as minhas amigas no happy hour. Me distraí. Cheguei só agora. Ou, se a coisa é muito grave e ele volta bêbado pra casa, nem apareça. Vá dormir em outro lugar. Vá dormir numa amiga, na mãe. E repense a relação, né? Porque homem chegando bêbado em casa direto, será que vale a pena? Acho que não vale. Não vale. Eu lembro uma vez, não vou citar nomes aqui, mas ela era a esposa do irmão de um ex-namorado meu. E eu era, nessa época, eu tinha 14 anos, era bem jovem. Eles já eram casados, né? Ela era a esposa dele e tal. E eu lembro que eu tava num churrasco na casa do irmão. E eu lembro que ela sempre reclamava de que o marido não dava assistência pra ela, não dava o suporte pra ela, tava mais preocupado com outras coisas. Como o quê, por exemplo? Como ficar encerando o carro. Era uma família de três irmãos. Os três adoravam ficar encerando o carro, encerando o carro. Sabe, não tem fim? Lava o carro, lava o carro, lava o carro. Aí chove e não quer sair com a namorada porque vai estragar o carro. Sabe essas coisas? Eles eram assim. E ela reclamava. E eu lembro que um dia eu tava nesse churrasco e ela chegou assim, no meio do churrasco, toda arrumada, perfumada, sabe? Cabelo escovado. E ela chegou com uma jala de chocolate quente. Imagina, gente, chocolate quente no churrasco. Pois é. Aí ela chegou com essa jarra e aí ela falou assim, olha, eu fiz chocolate quente. Aí eu lembro que até ele, o marido, falou assim, mas chocolate quente no churrasco? Falou pra ela. Ela, ué, é gostoso. Aí ela foi, botou assim, toda rindo, deu beijinho nele. Eu perguntei, você vai sair? É, eu vou sair, que eu tenho o aniversário de uma amiga. Ela falou. Aí botou, deu tchau, tchau, tchau. Rindo, brincando, pegou o carro e saiu. Conclusão, gente, passou uns dois meses, ela deu um pontapé naquele marido. Ela era enfermeira. Ela deu um pontapé naquele marido e casou com um médico, um cirurgião. Ou seja, aquele homem que não dava assistência, tomou um pé na bunda bonito, que sem querer julgar, mas pelo que eu via, foi o que ele mereceu. Ele não deu assistência, tem outro que deu. Então, acaba acontecendo isso, né, gente? Então, eu acho que a gente tem que repensar algumas coisas na vida para ver se realmente vale a pena continuar com um homem, por exemplo, que só fica na merda do videogame, ou fica encenando o carro, ou fica só pensando em surf, 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 tubo, 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 tubo. É a nossa vida, né? Não é querer ser filho da puta com ninguém, não é querer fazer coisa errada com os outros, não é isso, mas você precisa pensar naquilo que é melhor para você, concordo. Um beijo para você, até amanhã. Um beijo para você, até amanhã.